Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pessoal, criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal descrição do vídeo, comentário fixado Se você entrar no canal, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos de tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que tem que fazer Galera, quem puder deixar o like, eu agradeço demais, beleza? O like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, você vai clicar aqui, ó, vai tá upando a sua força, depois se upar, você vai derrotar os caras aqui Derrotando, você vai ganhar troféu, com troféu você compra ovos, equipos pet e com os troféus você compra as próximas fases Explicação bem rápida pra quem nunca jogou Galera, aqui é o seguinte, você vai ter que derrotar o Nubão aqui, galera, é esse cara, beleza? Beleza? Ó, derrota ele aqui Vai tá contando A outra missão, galera, é o seguinte, o boss é diferente pra todo mundo aqui, ó, tá vendo? É diferente Pra mim é o cientista maluco pra vocês aí, pode ser que seja o Yeti Aqui, ó, beleza? Fase 6 Mas se você derrotou ele, vai ser a frente, dá uma olhada aí, vê se vale a pena pra vocês, beleza? E aqui, galera, é o seguinte Ó, a outra aqui é joga por duas horas, galera Jogando por duas horas aqui e completando as três aqui, você é só clicar aqui e reivindicar O item já saiu, galera, acho que eu vou tentar pegar esse item, galera, tô pensando aqui Beleza? Então é isso, galera Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau!